Música Pois já o comando da Polícia Militar divulgou nesta quarta-feira o balanço da operação de carnaval E o resultado não poderia ser melhor Segundo o relatório da PM, o número de ocorrências reduziu pela metade em comparação com o ano passado Em praticamente todos os tipos de crimes normalmente praticados durante o carnaval Houve queda nos números Homicídios e tentativas, lesão corporal, porte de arma, roubos e furtos Nenhuma morte violenta foi registrada relacionada à festa de carnaval Segundo o balanço da Polícia Militar divulgado nesta quarta-feira Em relação ao ano passado, a violência diminuiu em torno de 50% Em Rio Branco, o número de prisões foi o que mais caiu De 196 no ano passado para apenas 15 este ano A quantidade de menores apreendidos também diminuiu na capital Foram 24 no ano passado e apenas 13 este ano A violência no trânsito também caiu O pelotão de trânsito da PM realizou 2.887 abordagens de veículos 95 motoristas foram autuados por dirigir sob efeito de álcool E 9 condutores foram presos por dirigir embriagados Em todo o estado, o total de acidentes caiu de 69 no ano passado Para 32 este ano E sem nenhuma vítima fatal Se percebe também que os condutores estão agora mais atentos Estão respondendo, estão cumprindo o que determina a lei Que proíbe a mistura álcool e direção Dois fatores influenciaram de forma significativa Nessa redução da violência durante o período de carnaval A tolerância zero da lei seca E o cancelamento do carnaval popular Que todos os anos era patrocinado pelo governo do estado Esse ano a iniciativa privada assumiu a realização do evento Na Amadeu Barbosa Mas o público presente foi bem menor do que nos anos anteriores O que aconteceu foi a descentralização da festa Que obrigou a PM a adotar novas estratégias de policiamento Segundo o comando geral da corporação O trabalho aumentou Mas o resultado superou as expectativas Essa descentralização, como disse Exigiu mais nosso, sobretudo No que tange ao emprego de material, viatura, sobretudo Mas também foi, a partir do anúncio De que não havia carnaval público Foi replanejado as operações e as ações da polícia militar De forma que, como disse Todos os locais foram atendidos E os resultados foram muito bons Música Música Legenda Adriana Zanotto